E ae, Chiafai Tu joga pra trás, tu costa em costa Quero e piquei Paracan, paracan, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Paracan, paracan, mão no chão Quero e piquei E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa encosta, tu costa encosta, tu costa encosta O DJ do baile te sampa virada, tu joga pra trás Tu costa encosta, tu posta encosta, tu costa encosta É o DJ do ardi, cara Para tudo, para tudo Para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Brinei e PZS DJ Mortale Respeita Para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, para cá, mão no chão E pino o bundão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta O DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta O DJ do baile que te sarra pirota Tu joga pra trás, tu costa, encosta Tu costa, encosta, tu costa, encosta Tu costa em costa, tu costa em costa, DJ do baile que sarra piroga Tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa, tu costa em costa É o DJ do baile que sarra piroga É o DJ do arte, cara! Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra! Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Breno em PZS DJ Mortari, respeita!